Arô, arô, serviço de alto-falante do Aracati, arô, arô, testando. Ah, meu Deus. Como hoje vai ter... As pessoas ricas vão passear na cidade e não vai ter o alto-falante funcionando. Arô, arô, serviço de alto-falante do Aracati, testando. Arô, arô. Como é o prato? Eu faço uma nova com a passagem, não vai. Calma, doutor, eu tô nervoso assim. Eu tô aqui há dois dias, nós é operário, tem que ter tempo pra trabalhar. Fiação tudo velho, a cidade vai largar. Então, olha, os fins são velhos, tem que recuperar tudo isso. E a pobre aqui, pobre é pobre. Enquanto o pobre trabalha, à noite vocês vão fazer... Como é que vocês passeiam aí, como é? Fonte. Faz isso aí, depois vão ter que limpar aí a cidade. O caminhão aí vai ter que limpar. E aqui? Eu tô de um lado e vocês estão do outro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá o quê? Não fala assim não, só que eu sou fóbico. A nova república vem aí pra dar o serviço pra trabalhar também. Mas se não descer logo... Já tá aí, já tá aí, Riba. Já tá incomodando muita gente. É, é, é. Tá bom. Mas se não descer logo, não vão pagar o serviço não, hein? Não vai pagar o serviço? Não vão pagar. Então eu vou dar o serviço. Eu vou dar o serviço da cidade que eu sei de tudo que é que passa nessa cidade. Faz o que você quiser. Eu vou. Arô, arô, todo mundo. Arô, arô, dona Conceição. Opa. Onde é que cê pensa que seu marido faz serão? Não pode ir, rapaz. Arô, preto. Arô, preto. Onde é que você faz serão? Não vai escutar o que eu saio. Seu Batista. Onde é que cê pensa que a sua mulher vai quando diz que vai pro dentista? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, seu insolente? A minha mulher é honesta. É honesta? Então eu juro aí. Se minha mulher for honesta, eu quero que o raio caia em cima de mim. Qual a maior tranquilidade? Então, claro. Se minha mulher não for honesta, eu... Claro, irmão. Meleguinha, vem cá. Dá pra curar no rosto? Claro, claro, claro. Não pode curar, meu amor. Olha, mas cê jurou bem baixinho. Ai, meu Deus. Olha, alô, alô, pretão. Porro da cidade, vem chegando o Robertinho com seu pai e sua mãe. Robertinho, tá muito chique. Tá muito chique agora. Moro no Rio de Janeiro, é chique. Não liga pra ele, não, filhinho. Não liga, não, hein? É um grande chique. Ele tá trabalhando lá no Rio, né? É. Trabalha em boate. É, e é um grande artista. Tá vendo? Isso, o nome dele aqui é Robertinho, mas lá o nome dele é Magda. Ai, o que? O que? É Magda. Magda da danceteria. Ah, meu Deus do boitega. Arô, arô. Arô, dona Marieta. Queimou o chapéu numa gaveta? Arô, dona Marieta. Onde é que está sua filha que foi pra Paris? Não tem nada que me dá na minha vida. A minha filha realmente já foi pra Paris para ganhar um diploma. Ela ganhou um diploma, já tem três meses, chama Paulinho, o nome do diploma. Que sujeito atrevido. Mas o bom é você reconhecer, porque pai sem filho é bravo, você cresce, hein? Alô, dona Maria. Ah, onde é que a senhora vai com o boticário atrás da padaria? Maria, o que é que você vai fazer com o boticário atrás da padaria, Maria? Ana, isso é mentira desse atrevido. Mas se eu fosse com alguém pra trás da padaria, o meu arô eu já teria sabido, não é? Como que o visor não sabe? Você tá com a Clotilde? Clotilde? Eu não era Clotilde. Clotilde, quem é essa Clotilde? Clotilde, eu sei lá, meu irmão Clotilde. Olha o visor arregou! O visor! Clotilde! Clotilde, que escureza? Esse visor enruste também. Eu acho que ele não indica. Olha quem tá chegando agora aí, atenção, junca o cair, vai fazer um barbeiro rico na cidade. Não sei por quê. Eu pago mil, cruzeiro será barba como todo mundo. Você paga mil, mas eu sou juiz, paga nove mil pra deixar sua mulher por último, não é, não é, velho? Mentira, mentira! Cala a boca, cala a boca! Valeu, 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 valeu! Um momento, por favor. Se eu te di, ou o senhor desce daí, o senhor vai se haver comigo, senhor? Muito bem! Muito bem! Com o devido respeito, sou a única pessoa que eu... Eu presto meu respeito ao senhor, porque eu sou um trabalhador. Sempre fui humilhado aqui nesta cidade. Hoje eu estou me vingando. Eu sei que quando eu descer, eles vão me quebrar todo. Mas o senhor é o único que não tem teado de vidro. Sou a única pessoa que eu respeito, dignifico tudo nesta cidade. Anuncia as irmãs de Santo Antônio no domingo, que eu tomei cabreiro. É muito fácil, é muito fácil. A autoridade chegou aqui, calma. Tudo bem, tudo bem. O que está vendo aqui? É esse pedido aí, seu guarda. Como é que é? Senhora. Senhora não, senhora. Ah. Senhora. E acho bom descer daí agora, rapaz. Senhor. Desce daí, rapaz. Olha as mãozinhas dele, ela assustou. Tô falando com a autoridade. Rapazinho. Botou a mão na cintura? Que? Falou, eu sou macho, macho. Que que é? Sou macho. Aliás, macho não. Sou muito do macho. Muito bem. Muito bom. Agora, peraí. Agora eu tô cafudo. Eu tô cafudo mesmo. Cafudo por quê? E aquela história do Carlão jogar revoluvia com você na hora do liga? Olha aqui. Não provoca não, Carlão, não, hein? Ah é? Tu quer? Tu vai descer da esforba. O que é isso? O que é isso? Acabou! Estou uma retardada aqui! Acabou a arma? Acabou! Vai comprar lá no açougue? O que comprar? O que comprar no açougue? Não vai comprar no açougue! O açougue não vende bala, não! Eu também vende, sabe não? Não! A mãe ia pagar lá no seu pé, toda sumada! Puta puta! Pega! 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 Como vocês são, sociedade hipócrita? Oi? O que vai ser arrasado pela água? O que foi esse é o canal? O que vocês agora estão com a boneca, com juros, com a retorima monetária aí, assim? O que é isso aí? O que é isso aí? Que homem que é homem? O que é isso? Ele baixinha ali, ó. Tô falando que os menudo... Fala mal da garotada dos menudo, né? É, fala mal dos menudo... E de noite ele tá lá, tá lá no espelho, ó. Não tem repreendimento, mas. Não, é isso aí, palhaço, pra você aprender a não criar mentiras sobre os outros. Ô, bibelô de penteadeira, tu tá onde aqui na hora do furacão? Não, 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 passei com algo.